Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Loja Mungi, meu nome é Will e eu faço parte aqui de suporte. Como prometido no último vídeo, hoje nós iremos acessar e configurar o telefone da FANVIL X301W. Bom, e esse telefone é considerado um telefone de entrada e ele é bastante utilizado em cenários como call centers. Nós conseguimos registrar até duas contas SIPs, como nós veremos a seguir. Bom, então já estou aqui na tela de login. Então para acessá-lo, a disposição física é a seguinte, ele tem duas portas de rede. A porta PC, você conecta ela diretamente no seu computador e a porta LAN você conecta na sua rede. Dessa forma, o aparelho vai fazer uma ponte entre a sua rede e o seu computador, onde ele terá a internet e o computador conectado na porta PC também. Bom, então no meu caso, ele pegou o IP 192.168.12.100, o usuário admin e a senha admin. Vou acessar. Então assim que eu logo, essa é a interface que eu vejo do aparelho, né? Então o primeiro passo é a gente verificar se tem alguma atualização. Então nessa primeira guia, eu consigo ver aqui na parte de programas, que a versão atual do aparelho é a 2.12.4.6. Então eu vou navegar até o site do fabricante e vamos validar se tem alguma versão mais recente. Bom, então já estou aqui no site do fabricante e aqui no menu lateral é onde você localiza o seu aparelho. Então esse especificamente está em SIP e IP fone. Aí ele está na guia X300 e X301W. Aí aqui a versão mais recente é a 2.12.4.6, que é exatamente a que já está aplicada. Então esse aparelho já está na versão mais recente. Mas caso não estivesse, se tiver uma versão mais nova aqui, basta clicar aqui nesse ícone e ele vai iniciar o download. Então o download foi iniciado, o download da firmware foi iniciado. E para atualizar, eu venho aqui na guia atualizar. E aqui eu seleciono o arquivo que foi baixado e clico em atualizar. Durante esse processo de atualização, é importante que eu não realize nenhuma operação no aparelho, principalmente desligado. Esse processo é automático e basta aguardar. Bom, e agora nós vamos ver como registrar uma conta. Como dito anteriormente, esse aparelho registra até duas contas SIPs. Então eu venho aqui em linha, seleciono a conta SIP1. Por padrão, ela vem inativo. Vou ativar aqui. E aqui eu coloco os dados da minha conta. No meu caso, eu vou registrar o ramal 902. Então eu vou colocar aqui 902, 902. Novamente, vou repetir. Então, nessa primeira configuração, eu recomendo que você coloque o nome do ramal em todos os campos aqui. Então, por exemplo, às vezes eu posso colocar aqui Will, por exemplo. E às vezes pode ser que não registre corretamente. Então a minha recomendação é que você coloque o nome de usuário que você recebeu para registro em todos os campos. Aí uma vez registrado, você ajusta. Então eu vou colocar aqui a senha. Vou colocar aqui o nome do meu servidor. E aqui, endereço do servidor, você coloca o endereço do seu servidor. Lembrando que esses são os meus dados para registro. Então eu vou descer até o final da página. Vou aplicar. E aqui eu posso ver que foi registrado. Então, a conta 1 já está apta a efetuar e receber ligações. Para registrar a conta 2, é o mesmo processo. Seleciono aqui SIP2 e repito o passo indicado anteriormente. Então, um dos diferenciais desse aparelho é que ele possui Wi-Fi. Então eu vou vir aqui em rede. Configurações de Wi-Fi. Por padrão, ela vem desativado. Então eu vou clicar aqui. Vou aplicar. Ele está me perguntando se realmente eu quero ativar o Wi-Fi. Vou colocar está bem. Então eu suponho que eu quero adicionar uma rede teste. Então eu vou colocar aqui teste. Teste. Vou escolher o tipo de segurança. No meu caso, eu vou colocar WPA, WPA2. O tipo de criptografia, né? Vou marcar a última. Aí você coloca de acordo com a sua rede Wi-Fi. E coloca a senha. E clica em adicionar. Então você colocou a senha e clica em adicionar. Então aqui embaixo, ele já mostra as redes cadastradas. Para ver se ela foi conectada, eu venho aqui em sistema. E aqui eu posso ver na opção de Wi-Fi. E ela não foi conectada porque eu coloquei dados fictícios, né? Quando você colocar os dados reais, vai aparecer conectado aqui. Então por padrão, ela vem o cabo como prioridade, né? Se eu quiser alterar para Wi-Fi, eu clico aqui, subo e aplico. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui abaixo. E fique ligado que nos próximos vídeos, nós configuraremos mais aparelhos da linha FANVIL. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.